A prefeita Rosa Baciarline está desrespeitando a súmula vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a contratação de parentes pelos prefeitos, governadores e presidente. A prefeita está nomeando parentes para os escalões inferiores da administração municipal. Não me refiro nem aos secretários, que são filhos da prefeita, mas há parentes que estão em escalões menores. Até aqui, o maior destaque da gestão de Rosalba tem sido o excesso de parentes contratados para trabalhar na função pública, o que é proibido. Inclusive, os filhos dela, que integram o primeiro escalão, mais uma sobrinha por afinidade, também devem ser questionados pelo Ministério Público, assim como aconteceu com o filho do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que ocupava uma função de chefia de gabinete. E numa decisão monocrática do ministro Marco Aurélio Melo, teve a sua nomeação suspensa. A prefeita Rosalba Ciarline, antes mesmo de completar 100 dias à frente do cargo, já tem um grande problema para chamar de seu, o nepotismo.